O que acontece assim, é porque há maduras, movimento, blá 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 blá... Muito confuso, é... Sim, sim, frenético, é impossível de saber o que é que acontece... Sim, sim, sim. Daí, cada máscara tem um personagem específico, que é para haver o diálogo com o espectador. Porque um povo, um pobre homem, não tem esperança. É só gravidade, o dono, mas o dono, controlo, controlo, também gravidade, também Deus, sim, o dono, é muito bonito. E este? Sim, sim. Sim.